Chama, Negojá, Negojá, como é que é? Toma! Paredão, granada, bota pra explodir, papá Meu parceiro Alisson, cd's, Maxwell, cd's Aí! Negojá! Vai estourar, vai estourar Prepara, prepara, assim ó Então senta, senta, senta pros maloca agora Então senta, 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 sua gostosa Então senta, senta, senta pros maloca agora Mas ela sai da sua caminha pra se envolver com os maloca É de Negojá que ela gosta É de Negojá que é Mas ela sai da sua caminha pra se envolver com maloca É de Negojá que ela gosta É de Negojá que é O pai dela é empresária, mãe secretária Ela tem berço de ouro, nunca trabalhou por nada Virou melodia e ela não rola assim Se perdeu no GPS e veio parar Viu minha pegada de perto e achou maneira Ela pediu pra eu colocar meu negócio inteiro E eu não perdi tempo, ela se encantou E foi dentro do carro que tudo rolou Então senta, senta, senta pro maloca agora Então senta, 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 sua gostosa Senta, 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 senta pro maloca agora Senta, 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 sua gostosa Senta, 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 senta vai, sua gostosa Senta, 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 pos maloca, agora, senta, 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 solta, tri, vida, tri. Tchau, tchau.